Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso curso de resolução de questões da FCC. Na aula passada, eu trabalhei com uma questão de Excel que trazia duas funções para resolver a questão, a função maior e a função decabim. Bom, só lembrando rapidamente o que foi que a gente fez, a gente percebeu que para resolver essa questão bastava saber a função maior, já que o resultado dessa função era 5, só para a gente relembrar, ele quer o quarto, o que significa esse 4 aqui, ele quer o quarto maior valor de a1 até a8. Então, entre a1 e a8, o quarto maior valor é 5, tá? Sabendo que o resultado maior é 5, a única alternativa que tem 5 é a letra B. Isso aí te matava logo de cara e não precisava se preocupar com a decabim. A decabim eu mostrei rapidamente no finalzinho da aula passada, que é uma função usada para converter de decimal para binário. Tem a binadeca também, de binário a decimal. Está abrindo aqui o Excel rapidinho. Certo? A ideia foi. Deca, ele já dá um complemento aqui, deixa eu mostrar para vocês. Você começa a escrever. Ele já traz aqui o decabim. Converte o número decimal e binário, tá? Então já vai dando uma ajuda aí. Então decabim, vamos colocar o fio 40 que eu usei da outra vez. E aqui está a representação binária do número 40, tá? Se você quer fazer o contrário, binadec, de binário a decimal, 101, 000, e aí está o resultado 40, ok? Aí você perguntou isso na aula passada, deve estar se perguntando de novo, e lá vem ele falando sobre número binário outra vez. Será que a gente precisa realmente se preocupar com essa conversão de binário, tá? De binário para decimal, decimal para binário. Será que a gente precisa se preocupar com isso? Eu vou resgatar aqui uma questão antiga. Lembra que eu já falei no começo do curso que questões antigas de informática, às vezes não vale a pena a gente estar trabalhando com elas, né? Você pega uma questão lá do Word XP, do Windows 98, né? Apesar de uma base conceitual ainda continuar até hoje, mas são questões muito antigas e desatualizadas. Já outras não. Outras a gente consegue trabalhar mesmo, sei lá, uma questão de 5, 6 anos atrás. Então veja que nesse caso a FCC faz o resgate de uma conversão de decimal para binário, como quem estivesse dizendo, ó, isso não está morto não, tá? Estou perguntando aqui de leve, joguei aqui na questão. Não precisa nem saber fazer a conversão, porque só pode ser letra B mesmo. Mas é como se tivesse um aviso aí, né, de que o assunto está vivo, não está morto. Eu vou resgatar uma questão da prova de 2006, tá? Essa prova foi para o TRE de São Paulo, analista judiciário, área jurídica. Não tem nada a ver com área específica de informática. Aqui ficou uma pequena fonte, eu vou aumentar um pouco. O número decimal 13 convertido ao sistema básico binário será igual a... E aí? Quando você fizer a conversão de 13 decimal para binário, vai dar o quê como resultado? Bom, isso aqui é aquele tipo de questão que se você estiver bem, na prova, nas outras questões, você deixa essa questão para lá. Não vi conversão de binário, decimal, se eu vi na escola, não me lembro, vou deixar isso para lá, tá? Deixa para lá e continuar fazendo a prova. Não vai perder muito tempo tentando fazer isso daqui. Mas se você souber fazer, né, é uma questão diferencial, tá? Uma questão que provavelmente muitos vão errar, que não estão estudando isso daqui, e você ganha aquele ponto extra, tá? Diferente dos outros. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou mostrar, tá? Uma prova 2006, uma prova recente agora, tocando de novo na conversão. Então, eu vou mostrar esse processo de conversão do binário para o decimal, decimal para o binário. Então, eu vou mostrar as duas formas tradicionais, e depois eu vou mostrar a forma prática de fazer isso. Então, a resposta aqui foi letra A, 1101. Vamos ver como é que faz isso. Bom, a primeira coisa é entender o que é o binário, tá? Na verdade, o binário é um sistema numérico que usa dois dígitos apenas para representar os valores. Então, tem apenas o zero e apenas o um, certo? Isso é binário, apenas dois. Tem o sistema octal, que aí são oito, que aí vai de zero a sete, tá? São oito números, por isso que é o hectal. O decimal, né? Que é o nosso, que a gente usa no dia a dia, são dez, de zero a nove, ó. Quando chega no dez, começou a repetir. Um, zero, onze, já está repetindo, então não tem nenhum dígito novo aí. E o hexadecimal, tá? São dezesseis, ele vai de zero a nove e de AF. E aqui um detalhe desse AF é que esse ABCDF eles representam valores numéricos, tá? Então, isso aqui, ó, são números. Se você faz uma conversão de hexadecimal para decimal, o A é o dez, o F é o quinze, tá? É como se fosse, ó, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Depois do F, aí começa a repetir. Depois do F é o dez. O dez, o onze, o doze, aí vai, tá? Montando o sistema numérico hexadecimal. Então, a questão aqui envolve o binário e o decimal. Para fazer a conversão, então vamos lá, vamos trabalhar primeiro, tá? A conversão de decimal para o binário, que foi o que a questão de dois mil e seis pediu, né? Eu tenho treze em decimal, quero levar para o sistema binário, representação binária. Olha, o processo é simples, tá? É simples, não é complicado. Só depende do valor, aí você pode passar um pouquinho de tempo fazendo. é você pegar o número em decimal e dividir pela base do sistema que você está querendo ir. Eu quero sair do decimal para o binário, então eu vou dividir treze por dois. Então, você faz a divisão, treze por dois, dá seis, tem resto, tá? Não pode ser seis vírgula cinco. O resto é um, nesse caso tem que ter o resto. Eu posso dividir seis por dois ainda? Eu ainda posso dividir seis por dois. Então, seis dividido por dois, três, e nesse caso não tem o resto, né? É zero. Eu ainda posso dividir três por dois? Posso dividir três por dois. Então, continua, tá? Três dividido por dois, dá um, tá? Nesse caso, sobra o resto um também, e aí terminou. Eu não posso mais dividir um por dois. Aí vai dar zero vírgula cinco, aí a gente está fazendo a divisão de números inteiros. E aqui vem a matemática e a matemática agora, né? É que você tem que pegar os resultados na ordem inversa, de baixo para cima, aí você tem o valor 1, 1, 0, 1, tá? Então você tem 1, 1, 0, 1. Fazendo a resposta. Se você pegar de cima para baixo, perdeu, tá? De baixo para cima, 1, 1, 0, 1. Então faz divisões sucessivas por dois, até não por demais, tá? Tem que dar resultados inteiros. E aí você pega de baixo para cima, e aí tem representação em binário. Beleza? Então veja, não é complicado. Agora se for um número grande, aí você vai passar um tempo lá na prova dividindo, 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 vai perder tempo. O contrário. Eu tenho o 11, 0, 1 em binário, quero partir para o sistema decimal. Bom, nesse caso, a forma que você pode fazer, o número é esse, 1, 1, 0, 1, tá? O que a gente vai fazer é colocar uma sequência, eu quero ir para a base 2, uma sequência de base 2 elevada ao expoente. Então 2 elevado a 0, isso vai da direita para a esquerda, tá? Então 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, até terminar o número. Esse número poderia ser maior e aí você continuaria. Então da direita para a esquerda. O que a gente vai fazer agora é resolver a potência. 2 elevado a 0 é 1, 2 elevado a 1 é 2, 2 ao quadrado é 4, 2 ao cubo é 8. Eu poderia ter pulado essa etapa e já vindo direto para essa daqui. Já colocar a sequência, tá? 1, 2, 4, 8. Depois 16, 32, 64, 128, 200, está reconhecendo esses números, né? 256, 512, 1024, tamanho de memória, tamanho de pendrive, tá? Está tudo amarrado isso daqui. Bom, o que a gente faz agora? Vamos pegar cada valor desse, 1, 2, 4, 8, e multiplicar pela posição correspondente do número que a gente quer converter. Então se eu quero converter 1, 1, 0, 1 para decimal, eu vou multiplicar esse 1 por esse daqui, vou multiplicar esse 2 por esse daqui, posicional, tá? Esse 4 por esse, esse 8 por esse aqui. Então vamos multiplicar esses valores. Então 1 vezes 1 dá 1, o 2 vezes 0, aí deu 0, 4 vezes 1, 4, outro vezes 1, 8. Então veja que esse processo serviu só para retirar o 2, porque o 2 vezes 0 ficou 0. E aí vem a matemática, de novo você faz a matemática e agora a matemática é somar esses resultados que é 8 mais 4, 12 mais 1, 13. Aí chegou no resultado que você queria. Então você tem um processo para ir do decimal para o binário, divisões sucessivas por 2 e para ir do binário para o decimal, passa por esse processo. Bom, existe uma forma prática, bom, gosto de mostrar a tradicional, tem uma forma prática de fazer isso, que é você montar aquela sequência inicializando com as potências, 2 elevado a 0, a 1, a 2, a 3, a 4, a 5, quanto for necessário, a 6, a 7, a 8, e aí vai. Resolvendo, aí dá 1, 2, 4, 8, 16, 32. Lembra que você pode pular essa etapa e já começar aqui, 1, 2, 4, 8, 6, 64, 128, e aí vai, certo? O que é que eu quero fazer agora? Eu quero transformar um número de binário para decimal. Que número é esse? 1, opa, essa animação aqui ficou na, rapidinho, de decimal para binário. Eu quero pegar o número 13, a mesma coisa, e converter em decimal. Usando esses valores aqui, 32, 16, 8, 4, quais os números que eu somo para formar o 13? A gente viu antes, para formar, só tem um jeito de fazer isso, isso aqui é interessante, tá? Eu quero transformar isso em 13, então eu vou precisar somar o 8, o 1, começando à direita, o 1, o 4 e o 8. 8 e 4, 12, mais 1, 13, são os 3 números que eu somo para formar o 13. Os que você usou, coloca 1, o que não usou, coloca 0, ó, 1, 0, 1, 1, certo? Então fica prato desse jeito, eu quero fazer o número 10, 10 seria 8, mais 2, 0, 1, 0, 1, aí eu tenho 10, porque eu usei o 8 e o 2, tá? Vamos fazer um teste aqui, eu quero 17, 17 é 16, mais 1, então é 1, 0, 0, 0, 1, certo? Então você coloca 1 apenas nos números que você usou para fazer a soma e dar o resultado que você quer. Ah, mas eu tenho um número binário e quero transformar ele em decimal. Você quer transformar o número 1, 1, 0, 1, 1. Você tem esse número, esse número está em binário, ele representa o que em decimal? Você encaixa o número, às vezes é bom começar da direita para a esquerda, para não ter erro de encaixe, você encaixa e aí você vai somar só onde tiver o 1, tá? Você tem o 8 mais 2, 10, com 16, 26, mais 1, 27, tá? Então somei apenas aqueles que estão ativos, que estão ligados com o 1, que estão desligados com o 0, não precisa somar, tá? E aí você tem uma forma prática e rápida de fazer conversão de binário para decimal, de decimal para binário, tá? Só não esquecer essa sequência aí em cima e eu esqueci de colocar o celular no silencioso, mas tudo bem. Ok? Então isso é prático de fazer, veja, apareceu na questão de 2006, na questão de 2014, tá? Trazendo isso aí de volta, tá? Então é bom ficar esperto com isso daí, porque de repente ele pode aparecer de novo em uma questão só listando para fazer conversões, tá certo? Então fica aí a dica, o aviso e a forma de resolver. Vamos lá. Aí a gente sai de uma questão de Excel e vamos para uma questão de navegador, nesse caso a gente vai falar de Google Chrome. Ao utilizar um navegador Google Chrome em português, um usuário deseja abrir uma nova janela para então nessa nova janela abrir uma nova guia. As teclas de atalho para a realização dessas duas tarefas são respectivamente. Então veja que você está com o Google Chrome aberto, ele quer abrir uma nova janela e a partir dessa nova janela ele quer abrir uma nova guia. São dois conjuntos de atalhos diferentes. Aí ele vem o Ctrl S, o Ctrl F, o Ctrl H, o Ctrl J, o Ctrl N e aí? Conhece as teclas de atalho? É muito importante, pessoal. Navegador, hoje em dia, é a ferramenta que a gente mais usa no computador. Então você está no computador, você está com o seu e-mail aberto, você está com o navegador aberto. Você está no Facebook, está com o navegador aberto. Enquanto você está usando lá o navegador, trabalha as teclas de atalho que você está estudando para concurso. É muito chato pegar, eu vou mostrar geral, uma tabelinha e ficar decorando tabela. se você traz as teclas de atalho para o seu dia a dia, a coisa fica mais fácil. Então nesse caso, para abrir uma nova janela e abrir uma nova guia, talvez guia seja mais comum de fazer, o Ctrl T que abre uma nova guia, sabendo que é o Ctrl T que abre uma nova guia, que é a segunda opção que ele quer, só pode ser a letra E. Ok? Então letra E, Ctrl N, nova janela, Ctrl T, nova guia. E aí eu trouxe uma tabelinha, apesar de ser uma tabela do Internet Explorer, a tabela já está pronta, bonitinha assim, mas as teclas de atalho podem ser usadas no Chrome e no Firefox. Só tem, acho que um ou duas teclas, dois conjuntos de teclas aqui que não vão funcionar, mas eu vou mostrar quais são. Então deixa eu ampliar aqui o zoom para a gente ver. Então você tem o Ctrl T que ele pediu, abrir uma nova guia, o Ctrl, deixa eu ver se o Ctrl N está aqui, o Ctrl N não está, esse Ctrl N aqui é outra coisa, vou mostrar o que é. O Ctrl N não está, é uma lista de tabelas, técnicas para resolver a questão e não tem justamente a que está lá. Bom, o Ctrl N abre uma nova janela, então vamos passar rapidamente aqui, abrir links em uma nova guia em segundo plano, abre links em uma nova guia em primeiro plano. Isso aqui é interessante, tá? Deixa eu abrir aqui outro Chrome. Vamos lá. Isso aqui é interessante, tá? Porque você faz uma pesquisa aqui no Google para concurso público, tá? E você faz sua pesquisa, o concurso. está aqui o resultado. A gente sabe que a gente pode clicar num link desse para ele abrir uma nova guia, tá? Uma forma de fazer bem simples é clicando, deixa eu tentar puxar aqui sem derrubar tudo, ver se ele vem. É clicando com o botão do meio do mouse, tá? Essa bolinha aqui em cima, o scroll, separa o mouse sobre o link e você vem com o botão do meio, ó, clica e ele já vai abrir automaticamente numa nova guia aqui em cima, tá? Então você clica e ele abre uma nova guia. Outra forma de fazer é você segurar a tecla Ctrl, tá? Segura o Ctrl, deixa eu deixar aparecendo lá em cima, segura o Ctrl e dá um clique. Aí já abriu lá em cima, tá? Outra forma, Ctrl, Shift e clica. Percebeu a diferença de um para o outro? Ctrl, clica, perceba que ele está abrindo lá em cima em segundo plano, porque eu não saí de onde eu estava. Ctrl, Shift e clica e ele abre em primeiro plano, porque você vai para lá. Tá? Então a pergunta que poderia aparecer em uma prova é utilizando o botão do meio do mouse para abrir uma, para clicar em um link em um navegador, em uma página de navegador web, que ação irá acontecer? A resposta correta vai ser, ele vai abrir o link em uma nova guia em segundo plano, tá? Cuidado com esse detalhe do plano aí, tá? Primeiro plano, segundo plano. Certo? Ctrl T, bom, Ctrl T é que ele cria uma nova guia em primeiro plano, você vai para ela, tá? O Ctrl Tab ou Ctrl Shift Tab é para você navegar pelas guias, vamos lá, então, Ctrl T cria uma guia nova, veja que eu estou usando a tabela do IE, estou usando o Chrome, tá? E já vem para essa nova guia, Ctrl Tab, vou navegar entre as guias, deixa eu abrir mais uma, então, Ctrl Tab, Ctrl Shift Tab, é o vai e vem, né? Você pode usar o Ctrl Page Up, o Ctrl Page Down também, isso funciona. a gente ainda pode usar aqui, o alternate guia, foi fechar a guia atual, tá? Para fechar a guia atual, você usa o Ctrl W, aí vamos lá, eu estou nessa guia aqui, Ctrl W, fechou a guia atual, tá? Outra forma de fechar a guia, Ctrl F4, Ctrl W, Ctrl F4, são teclas de atalho para a mesma operação, tá? No caso do Word, do Excel, ele fecha o documento sem fechar o programa, aqui no navegador, ele fecha a guia atual, e dependendo do navegador, se for a última guia, ele vai fechar o navegador, isso pode acontecer também. Então, fechar a guia atual, Ctrl W, duplicar uma guia, Ctrl K, essa daqui é uma tecla do Internet Explorer, isso não vai funcionar no Chrome, a outra vez que eu testei, também não funcionou, no Firefox, tá? Então, do Internet Explorer, ok? Então, ele vai duplicar a guia atual, isso aí é um recurso interessante, né? Porque você está, por exemplo, vamos lá, eu vou abrir aqui, eu vou, eu vou viajar, só depois que passar, né? Então, eu vou passar, .com.br, então você abre um site, você está em um site, poxa, mas eu tinha feito uma pesquisa antes, tá? Eu quero voltar para a pesquisa sem sair dessa página que eu estou, então clica com o botão, aqui não tem o Ctrl K no Chrome, botão direito do mouse, eu vou duplicar, aí ele duplica a guia, aí aqui agora eu venho e posso voltar, sem perder o que eu estou fazendo. No Internet Explorer, Ctrl K já vai fazer isso direto. Certo? Então, Ctrl K, alternar para o número de guia específico, Ctrl N, onde N é um número de 1 a 8, isso aqui é o seguinte, Ctrl 1, eu estou na guia 1, Ctrl 2, eu estou na guia 2, tá? Se tivesse 3, 5 guias, Ctrl 5, vai para a guia 5, e o Ctrl 9, independente da quantidade de guias, que tiver, você vai para a última guia que está aberta, tá? Então, Ctrl 1 vai para a primeira, Ctrl 9 vai para a última, e 1, 2, 3, 4, você começa a navegar entre as guias que estão aparecendo lá em cima, ok? Então, é uma teclazinha de atalho bem útil essa daí, pelo menos o Ctrl 9, já vai para a última lá, tem gente que gosta de usar várias guias abertas, fechar as outras guias, Ctrl Alt F4, isso não funciona no Chrome, uma tecla de atalho, do Internet Explorer também, só isso não vai funcionar, é manter a guia atual aberta, e fechar todas as outras, no caso aqui no Chrome, eu quero ficar só, eu vou passar o botão direito do mouse, fechar as outras guias, aí vai ficar somente ela aberta, tá? No Internet Explorer, você pode fazer, com Ctrl Alt F4, exibir os downloads, Ctrl J, aí ele abre a lista de downloads, que foram realizadas, e excluir o histórico de navegação, Ctrl Shift, mais Delete, funciona no Firefox, no Chrome, no Internet Explorer, tem uma diferença grande aqui, entre os navegadores, pelo menos no Chrome, e no Firefox, quando você faz um Ctrl Shift Delete, você pode eliminar, tudo que está armazenado pelo navegador, em um determinado tempo, na última, ah, esqueci de ligar a navegação privativa, então limpa a última hora só, e não apaga as coisas antigas, do navegador, quando a gente vai, para o Internet Explorer, peraí, deixa eu abrir outro aqui, no Internet Explorer, Ctrl Shift Delete, aí ele vem, você quer excluir o quê? aí você vai dizer, o que você quer excluir, mas veja que ele não dá, a opção de intervalo, é tudo ou nada, no Chrome, no Firefox, vocês podem especificar o intervalo, ok? para fazer essa exclusão, então fica esse conjunto de teclas de atalho, como eu falei, pegar uma lista de teclas de atalho, para decorar, é muito chato, eu acho que a pior parte do estudo é essa, você pega aquela lista de coisa, e começa, decora, 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 para saber se sabe, bom, eu não acho, provavelmente para mim, isso não é uma coisa muito interessante, mas, trazer esses elementos da lista, para o meu dia a dia, imprime, coloca, deixa fácil, sempre à mão, e sempre que precisar, dar uma olhada, a consulta, vai começar, aí você vai incorporando isso no seu dia a dia, vai facilitar o seu trabalho com o computador, e de novo, você está estudando para o concurso, ok? Então vamos inserir essa questão de atalhos, a questão de segurança da informação, José utilizou uma ferramenta para criptografar uma informação a ser transmitida para Maria, com o objetivo de proteger a informação contra acesso não autorizado, então veja, ele usou a criptografia para proteger a informação contra o acesso não autorizado, o requisito básico de segurança da informação assegurado pela criptografia E.A., aí vamos com calma aqui nesse processo, aqui ele está pegando os conceitos de segurança da informação, certo? Então, princípios básicos, você tem autenticidade, disponibilidade, certo? O não repúdio, são vários princípios de segurança da informação que a gente tem que conhecer, para não se confundir nesse tipo de questão, só que ele pegou esses princípios básicos e trouxe para dentro de uma questão de criptografia, vamos só lembrar o que é a criptografia, ele fala que, ele usou uma ferramenta para criptografar uma informação a ser transmitida para Maria, com o objetivo de proteger a informação contra acesso não autorizado, a criptografia, ela é um processo de codificação, então você tem uma mensagem, um texto, que vai passar por um processo de codificação, e vai ser transformada em uma mensagem que, caso seja interceptada, ela não seja entendida, isso já era utilizado há muito tempo atrás, você vem lá da, se você pegar, eu não quero errar, mas se você pegar a história antiga, você vai ver que a criptografia está lá, as mensagens eram codificadas, e eram enviadas, basta ver o filme, o código da Vinci, ou ler o livro, você vê a quantidade de informação codificada, que tem escondida naqueles artefatos antigos, então não é uma coisa, o fato de codificar a mensagem não é uma novidade, não é novidade, isso é uma coisa antiga, a forma de fazer é que mudou radicalmente, então a criptografia é isso, então quando ele fala, proteger a informação contra acesso não autorizado, tem que tomar cuidado com isso aqui, proteger a informação contra acesso não autorizado, porque o que significa acesso à informação? eu posso conseguir o acesso à informação, mas quando eu for tentar ler, eu não vou entender, eu não vou compreender, porque a informação está codificada, então quando ele fala acesso, a gente tem que tomar cuidado, certo? Proteger a informação contra acesso, o que significa acesso? é eu ter posse da informação, eu pego, vamos pensar em uma coisa física, eu peguei a informação, eu estou tendo acesso a ela, ou o acesso é realmente ler, compreender o que está escrito ali, então é só tomar um pouquinho de cuidado com esse acesso não autorizado, ok? a criptografia ela codifica e protege a informação para que ela seja entendida, aí vamos lá, apenas pelo destinatário, a quem ela se destina, então se eu vou mandar uma mensagem para você, e não quero que ninguém entenda aquela mensagem, eu criptografo a mensagem, eu codifico a mensagem e mando para você, se eu estou usando um processo de codificação que só a gente conhece, só você vai entender, é por isso que o requisito básico de segurança da informação assegurada é a confidencialidade, porque a informação é confidencial, só eu e você, ou eu e você, mais uma outra pessoa, só a gente vai conhecer o processo de codificar e decodificar aquela mensagem, entendeu? Então, quando ele fala acesso, aí isso fica uma coisa, não sei, é questão de entender o conteúdo da mensagem, então quando ele fala desses requisitos básicos de segurança, sempre que fala sobre eles, sempre eu vou trazer isso aqui para vocês, eu vou trazer o, um link, para a cartilha de segurança da informação, de novo, ele vai falar sobre isso, eu vou falar sobre isso de novo, porque isso aqui é muito importante, é assunto praticamente garantido nas provas, aí você precisa estar bem nisso daqui, nesses conceitos de segurança, não tem para onde fugir, no capítulo 7 da cartilha, você vai encontrar aqui, ela só não ajuda muito na hora do zoom, mas aí eu vou usar o zoom do Windows, para ajudar, alguns requisitos básicos, bora voltar lá para a questão, foi demais, aqui, o requisito básico, está percebendo, o requisito básico, e aqui a gente vem para os requisitos básicos, veja que é a mesma linguagem, aí você tem a identificação, a autenticação, a autorização, a integridade, a confidencialidade, e o não repúdio, então você tem, esses são, a disponibilidade, são os requisitos básicos, de segurança, primeiro você tem que saber, quais são, aí é decorar a lista, identificação, autenticação, autorização, tem que saber todos eles, e são fáceis, o próprio nome ele já fala, identificação, permitir que a unidade se identifique, ou seja, diga quem é, um cão para colocar logo em senha, certo, ou então vai fazer uma leitura biométrica, de reconhecimento facial, de impressão digital, do olho, dá uma possibilidade de eu me identificar, eu tenho que poder me identificar, a autenticação, é verificar se, essa pessoa que se identifica, é ela mesma, é verificar se a entidade é realmente, quem ela diz ser, é verificar se é autêntico, você tira uma cópia de um documento, você pode ir em um cartório, e você pode autenticar essa cópia, dizer que ela é igual, ao original, tá, então é, 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 é a garantia de que ela é, quem realmente ela diz ser, autorização, é determinar o que, vamos lá, vamos pensar num site, tá, você, vai entrar no sistema, tem lá o campo, login e senha, é onde eu faço a minha, identificação, eu digo quem eu sou, autenticação, é quando eu verifico, se essa pessoa é realmente ela, autorização, eu me identifiquei, eu fui autenticado, foi visto que era eu mesmo, e agora vai ser verificado, o que é que eu posso fazer lá dentro do sistema, é a autorização, o que é que eu posso fazer ali dentro, tá, não confundir identificação com autenticação, tá, a identificação é só, eu poder dizer quem sou eu, é só eu poder me identificar, a autenticação é quem faz realmente a verificação, tá, então, biometria, é identificação ou autenticação? Bom, a biometria, ela permite as duas coisas, né, mas a forte, porque a biometria, ela permite que a pessoa se identifique, mas o forte da biometria é a autenticação, é garantir, que aquela, a palma da mão, o digital, que aquela pessoa é ela mesmo, tá, então a identificação pode ser um processo, uma coisa bem simples, tá, a autenticação não, a autenticação ela é mais específica, a integridade, isso aqui é importante, tá, cai muito em prova, a integridade misturando com outros conceitos, outros requisitos, é, ó, vamos pensar no banco, tá, você vai ter uma conta lá no banco, e você pega e tira um extrato bancário, tá, você tira o extrato, o extrato bancário, ela é uma coisa interessante, tá, porque existe um processo de integridade muito forte, no seu extrato bancário, aí você deve estar, ah, mas uma vez foi descontado um valor, errado lá na minha conta, eu tive que entrar na justiça para recuperar, beleza, mas o seu extrato, ele não passa de 500 para 450, o seu saldo não passa de 500 para 450, sem ter um registro no extrato, de uma movimentação de 50 reais, aí está lá, que foi legal, tá, você não precisa ficar, eu vou tirar um extrato hoje, ficar guardando todos os extratos, todos os saldos para ficar acompanhando se o valor vai mudar, não, tira o extrato, tá, o extrato vai dizer o que aconteceu na tua conta, e o que foi que fez ela mudar o valor do saldo, tá, então o saldo da sua conta bancária, ele é construído em cima das movimentações, que aparecem no extrato, isso é uma forma de garantir a integridade, do que tem lá, tá, ninguém vai poder pegar a sua conta e mexer o seu saldo, modificar o saldo, não, tem que fazer uma operação, uma movimentação na conta de crédito ou débito, que aí sim vai modificar o seu saldo, então ele protege a informação contra alteração não autorizada, tá, então a alteração só vai acontecer da forma que o sistema permitir, ou mediante alguma autorização de usuário específico, tá, ninguém vai poder modificar de qualquer jeito aquela informação, a confidencialidade, o sigilo é mais fácil, a coisa é confidencial, tá, apenas as pessoas autorizadas podem ter acesso àquela informação, certo, ó, de novo o acesso, tá, então protege a informação contra acesso não autorizado, mas vamos de novo definir o acesso, é o acesso à informação em si, tá, o texto, ao conteúdo da informação, porque no caso da criptografia, se eu sou um hacker, e eu estou vendo uma comunicação criptografada, eu consigo pegar a informação, a comunicação, eu capto a comunicação, e começo a pegar, então eu tive acesso à comunicação, eu só não vou entender nada que tem ali, então é o acesso à informação que ali está codificada, tá, é por isso que eu gosto de definir o acesso, já o não repúdio, bom, não repúdio é uma ferramenta que, é, faltou a palavra agora, é uma prova, que foi realmente você, que executou aquela operação, tá, então você não pode, por isso que é não repúdio, você não pode negar, foi você realmente que fez aquilo ali, então uma pergunta de prova, o sistema de envio de e-mail, ele garante o não repúdio, tá, ele garante, você recebeu o e-mail meu, do meu e-mail, tá lá, tá, foi meu e-mail que mandou para você, você pode provar que fui eu que mandei, eu posso dizer, não fui eu que mandei, mas foi seu e-mail que mandou, sim, foi a partir da minha conta de e-mail, mas não fui eu, Henrique, pessoa, como pessoa, que disparei essa mensagem para você, então você vai ter que provar que fui eu, tem como provar? Não tem, tá, nesse caso não, agora claro, que aí eles podem partir para uma investigação, e descobrir que aquele e-mail partiu do meu computador, e eu vou continuar dizendo, não fui eu que mandei, mas partiu do seu usuário do sistema operacional, mas não fui eu que mandei, eu deixei meu computador desbloqueado, saí, alguém se aproveitou desse momento, e enviou uma mensagem, porque eu esqueci minha conta de e-mail aberto, ninguém faz isso, deixa o computador desbloqueado, com o e-mail aberto e sai, cuidado, então não repudio no sistema de e-mail seria, você cria o e-mail e clica no botão enviar, aí ele pede, passe o dedo no leitor de digital, você passa o dedo, ele verifica que realmente é você, e aí manda a mensagem, aí você não vai poder mais dizer, que não foi você que mandou, porque você está envolvido fisicamente, no processo de envio da mensagem, e a disponibilidade, disponibilidade, que aquele recurso está sempre disponível, esse aí é mais simples, então de novo, vem uma questão, trazendo requisitos básicos de segurança, esse requisito tem que estar bem, você tem que lembrar de todos, e veja que nesse caso, ele misturou com a criptografia, aí tem que lembrar o que é a criptografia, para identificar, qual requisito de segurança da informação é utilizado, tá certo? Então batam nessa tecla, leiam lá o site da cartilha de segurança da informação, que é muito bom, beleza? Até a próxima aula.